Boa tarde, senhores telespectadores, bem-vindos aqui à Escola Náutica. Estamos aqui ao nosso lado, concorrentes de mais uma Mega Rally Tascas, equipa 17, equipa 14. Vamos estar aqui chamando da equipa 10, desgraça, desgraça, umas palavras aqui para a nossa carreira, para o que vai achar desta festa. Ai, mãe! É festa, é loucura, é loucura, mas não é só pessoas do continente que estão cá, também das ilhas. Vamos lá aqui, Filipe. Filipe, você está sempre a ser ensinada. O que é que está a achar desta festa? Mas também, vamos! Bom, é sim, é a festa e eu vou gostar. Alix! Podem comer, equipa 4, está a comer, está a comer neste momento. Está-se a preparar, estou. É equipa de braça, equipa 10, porque tens que ir. Equipa 10. Três, três. É, salvo, três. Um bocado baralhado, notas já está um bocado baralhado. É o 4, é o 4, atenção. Faz lá aí o 4. Então, mas eu pensava que estava a dizer isso precisamente porque tens o 4. Corta, corta. Eu penso... Corta. Corta.